Tá, a gente não perdeu ninguém, infelizmente, então vamos aqui subjulgar eles, né? Bem-vindo ao grupo aí, Trog. Espada da batalha. Espada da batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la. Então, exército do Trog tem algum lugar que eu não sei aonde, velho. Então, vim pra cá, o conclave. Já vou trocar mais um desses solteradores também. Junto aqui. Posso recusar três, né? E aqui você ganha aí a marca de tizente do fogo. Mais uma magia aí que vai acertar quando você estiver brigando corpo a corpo, que tira a liderança porque queima quem você estiver brigando. Então, vamo lá. Escolhidos com a marca do fogo. Confesso que a primeira vez que eu joguei com o Chaos no Arrhen Meiru eu achei foda pra caralho. Mas é legal, velho. Podia ser muito melhor, mas é legal você falar assim, Nossa, eu vou destruir o mundo inteiro, velho. Nossa, que foda. Mas quando ficar melhor aí sim, vai ficar assim, Nossa, velho, é incrível jogar essa facção. Mas por enquanto é tipo, é ok, é divertido. Com mods fica muito melhor, mas... Tem dois trecutamentos locais, por quê? Calma, mas na verdade... Acho que é desse negócio aqui, né? É, deixa eu recrutar os salteadores. Sai daqui, fica encampado, pra você ganhar crescimento. Vamo encher de salteadores aqui, pra você ir lá brincar com os caras, velho. E os caras realmente transmitem que podem acabar com o mundo. Pois é, velho. Os caras são sinistros. Ia acabar o mundo de diversas formas horríveis, né, velho. Doença, sangue... Aí é o outro, eu não posso falar, porque é a Slanesh. Ou enganação. Mano, você não quer ser meu vassalho, então eu não quero ter ideia com você, tá ligado? O Togot tá muito doido, ele tá só passeando, velho. Exatamente, é esse aí, Meg. Bom, se me lembram bem, tem a facção dos próprios Aisling, que você pode libertar aqui no conclave, né? Aí fica três vassalos. Aí tem o Sarls, que é aquela que é um símbolo que parece uma fogueira. Também você pode libertar ali. Tem muita facção pra você libertar aí, Norsk, né? Ainda bem que não tem o líder da facção aqui, né? Ah, se você estivesse mais perto pra poder atacar você, já tem o Sarls em Vassal agora, o Egyu. Agradecer a dar de uma facção é quase isso, velho. Quase isso. Aí me perguntam se eu ficar em marcha. Se eu ficar em marcha, meu caro vassalo, você atacaria o Egyu pra mim? Tipo, porque ele é o líder da facção. Se você atacar ele e ganhar, você pode confederar ele, porque vocês não são o líder da facção. Eu vou arriscar. Vai lá, pode atacar que eu protejo, mano. Pode deixar que eu garanto a vitória. Peraí, ainda falta um pouco pra ganhar o que a gente precisa de crescimento. Só passar o turno aqui... Ah, não vou conseguir acampar, então... Vai, vassalo, por favor, mano. Ataca eles pra mim aí pra adiantar o meu trabalho, que o Egyu veio aqui de bombejada pra gente. Que eu acho que o Trogue age primeiro que o Egyu, então dá tempo de atacar. Olha lá. Bravo, moleque. Isso aí, mano. Muito bom. Como é que é o seu nome? A Elfric Ech. Um lobisomem aí. Muito bom, cara. Zanker um pão, meu novo gabinete, manda trazer do pão de açúcar. Caraca. Bom assim? Cuidado, vassalo, você vai morrer. Não se joga assim em cima dele. Peraí que nem vocês vão contar a vitória pra ele confederar, velho. Se a gente ganhar, o exército inteiro dele for obliterado. Exatamente, a gente vai sair do Warhammer pra entregar no Warhammer. Tem coisa melhor mesmo? Beleza, eu mandei um lá no Discord pra você que pode ajudar a sua economia de comida dos Skavens. Eu já usei esse mod faz um tempo já. Até esqueci que ele existia. Acho que você até deve responder, porque também tem notificação no Discord aqui. É, você respondeu. 720, beleza, pode ser. Ah, consegue antes, né? Então beleza. Eu tô aqui jogando o Warhammer esperando pra eu jogar o Warhammer, né, velho. Fazendo minha campanha solo do passaralho aqui, que eu tô devendo também. A gente precisa colocar os cachorros lá atrás pra tirar aquele canhão do Eagle, velho. Porque o Eagle é uma máquina de combate, né, velho. O modelo do Eagle, velho, é um dos mais legais de campeão de Norska que tem depois da Valkyrie, né, velho. O cara é muito sinistro, velho. E ele tem essa magia também que é muito sinistra. De bufar em área. Passaralho chegando na minha chegada, hein. Tá, vamos pegar o canhão deles. Baixa os cachorros aí, passaralho. Chega, Eagle, acabei de me aborrecer. Meu Deus, George! Dê-nos ruínio! Já era. O canhão foi pego. O que é isso? Tem um pirata no meu exército, velho. Não, sai daí, o Eagle vai te espancar na porrada, velho. Sai daí, passaralho, sai daí. Sai daí, velho. O Eagle é sinistro, cara. Não brinca com ele, não, mano. Sai fora, sai fora, Eagle. Sai fora. Ah, tá doido, cara? Eu sei meus limites. Esse carro pelou absolutamente grandes. Talvez eu não saiba meus limites, porque eu me joguei neles. Eu tenho um já era. Pode pegar esse carro, é chato aí, mano. Eu não estou a conseguir-me! Resgate do passaralho! Eu não estou a conseguir-me! Sai de cima de mim! Passou cola no passarago? Quase morri, tentando sair ainda Tomara que funcione a confederação Assim, seria melhor ter o Eggio com a sua própria facção Mas eu aceito também uma grande facção de Norsk Não tem problema não Vamos lá É só você confederar eles Não tem segredo Confedera o Eggio, que eu quero que ele lute pra gente Ele é forte, ele vai ajudar pra caramba Vou pegar a reposição Vamos ver se vai rolar Funcionou Já sacamos outro exército ali embaixo Funcionou o time? Nossa, o Trog vai se matar em Varg Nossa, o Trog cagou tudo agora Nossa, Trog cê não fez isso Não, Trog Não, não, não Não, Trog Não, não é possível Trog, por que que cê fez isso? Ele não destruiu o Trog? Impossível 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 que ele não destrua o Trog Como que ele não destruiu o Trog? Meu Deus, como que isso aconteceu? Não é possível que ele tá vivo Nossa, eu até buguei, mas não sei o que eu tô falando mais Cadê, velho? Caraca, o Trog ganhou Meu amigo Esse cara realmente é um monstro O cara ganhou, velho Espada Atormentador Aqueles que sofreram o ferimento da tentada da Espada Atormentador não conhecerão somente a dor Sua própria mente será destruída por alguns terríveis É, açougueiro do açougueiro Blé, você fala muito Ó o poderoso campeão do Deus Sangrento Derrotou Eggl Stribjorn Liderança mais 4, que ataca o corpo a corpo mais 4 Quando estiver no seu território próprio ou aliado Ok Você tem só um povoado, meu amigo? Não, tem lá no fundo Ok, ok, ok Your demands Ah, Killiberic Level? 12, beleza Vai ajudar ali a reduzir a manutenção do exército Ah, colocar o Pendulo aqui O Pendulo Espectral é invocado pelo Mago Ele balança afiado com uma lâmina e numa velocidade fatal E atravessa o inimigo Surta Eggl está aqui também, velho Hum, eu alcanço os dois? Alcanço Surta Eggl, você é o líder dessa facção de VAR, que eu sei, velho Porque você é um membro desde o Warhammer 1 Ah, achei que ele já tinha corrido Tá, então agora tem... O seu líder, né? O cara mais rondo, machista sangrento, é esse mesmo Vambora Esse aqui só tem duas crias do caos e um troll de gelo de preocupante O resto é só solteador normal Esse mapa não ajuda por causa da câmera dele aqui, velho Não é a câmera, é a posição, velho As unidades aparecem no limbo Essa parte de baixo, mas só fica normal ali em cima Mano, é isso Mano, é isso A gente conquista lutando esse gargalo aqui Nossa, é isso Já tracassei o plano, galera Segue a call, segue a call Agora vai dar bom Todo mundo sabe que o segundo round é o que vale, né, velho Segue a call que é isso A gente vai correr Pegar aquele gargalo ali da... Nossa, eu não consigo posicionar a unidade Meu amigo Deixa eu colocar a unidade aqui Isso é tão triste É difícil, é difícil Mas coloca de qualquer jeito Depois eu separo vocês ali na frente, velho Sério, tá... Tá difícil Agora é o nosso tempo Acordia vienen Vocês são tão pouca Aqui em cima fica normal A parada do Das unidades Você até viu o negócio aqui Descendo aqui De volta Quanto saltadores a gente tem aqui? 2.600 Vai ser difícil conquistar aquela parada ali, velho. Ah, vambora. Crias do caos? Crias do caos contra crias do caos. Que a melhor cria do caos vença. Vambora-me! Errou feio, hein, canhão? Vambora-me! Minha arma é feia! Vambora-me! Muito bem. Doutor, eu espero que você esteja bem agora. Vambora! Estou indo! Vambora! Estou indo! Vambora-me! Morona-me! Vambora-me! É, não sabe por isso. Vambora-me! Veja a poder! Vambora-me! Vá! 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 Pode virar ali, vamos lá escolhidos, a função de vocês é matar monstros cara, então por favor, deu tempo de chegar para ajudar, suave. Pode tirar a lata agora, ai tem mais gente vindo aqui para ferrar a gente, não vai tocar no meu canhão, sai fora, ah não, tu vai ficar no canhão, então beleza, volta aqui vocês, canhão, tira o queima roupa nesses caras aqui, a churrada pode voltar, já fez sua perseguição, A churrada é uma pura, para a churrada é uma pura, casada é uma pura, já fez suas perfeitas. Beijo linda da glória, amiguinhos, cairos, lançamentos. Aaaaaaaaaaaah! Ficou, morreros! Rápido! O meu carro está morto! Seja bem, Sardone! Perceba, Floss! Correndo! Aventura de Médicos! Chaos Marauders! Destrua-se! Justin! Aventura! Aventura! Não! Achei que vocês tinham desistido de vez já! Eu achei que vocês tinham desistido! Merda! Não é o canhão! Não fique lutando! Sai daí! Eu vou guardar para o Pendulo, que o Pendulo é a minha melhor marginária para acertar eles aqui, velho! 13 de novo... Aventura de Médicos! Aventura de Médicos! Aventura de Médicos! Pode voltar para o canhão agora! Acho que agora eu estou seguro! Aventura de Médicos! Eles vão desistir! Aventura de Médicos! Aventura de Médicos! Aventura de Médicos! Teste Manorera de Médicos! Tome em ervas! Aventura de Médicos! Cível! Acabata de Médicos! Aventura de Médicos! Aventura de Médicos! Acho que cegra-se! Eu jeddy das Médicos! Todo mundo! Canhão, canhão, canhão! Vem canhão! Vem canhão, vem canhão, vem com tudo canhão! Nossa, agora! Fogo no buraco! Vem canhão! Vem canhão! Vem canhão! Vem canhão! Tudo depende da sua mira agora, canhão! Sem pressão! Vai derrubar as crias do caos aí vocês! Vem canhão! Vem canhão! Agora é rezar pro canhão acertar os tiros e meu escolhido segurar bem ali também os que acabaram de chegar Ativou as duas magiárias das bençãos Vem canhão! Vem canhão! Agora! Vem cá! Vou te colocar todos vocês num grupo só velho Vem canhão Vem canhão! Vem canhão! Sim, senhor! Vem canhão! Vem canhão! Aí corre uma galera! GNT, GNT Para trabalho! Muito bom o canhão É isso aí Que tiro Toma tirambaço Sai fora Existe Você não vai matar mais os colheiros com isso aqui que sobrou não Acabou o tiro do canhão Muito bom o canhão Muito bom Fiz um excelente trabalho Passaralho vem aqui A gente tem aqui uma aglomeração de galera que eu acho que eu posso acertar um pendula ainda Espero estar mirando no lugar certo É meio difícil saber sem poder ver os cartãozinhos Eu não acertei os colheiros pela vida deles Voltou um cara aqui Mas vocês conseguem perseguir uma boa porção deles Então tá bom Vamos dar a volta aqui Você que tá aqui meu querido Vem pra cá Passaralho entra na batalha Agora que tá todo mundo fodido mesmo Não faz tanta diferença Miasma não vai ajudar muito Se bem o que tem aqui É o feiticeiro deles Vamos matar o feiticeiro deles Já pede essa galera aqui Aê Sobrou muita gente Mas deu certo Caraca 2600 salteadores A gente perdeu a cria do caos E 3 salteadores Então a gente vai liberar aqui os Aisling Venham aí a Aisling Dá um oi Lâmina de obsidiana Lâmina constituída da mais sombria das obsidianas Dizem que o fio dela não existe nesse plano mortal Nenhuma armadura é capaz de lhe resistir Dizem que o fio dela Dizem que o fio dela Muito obrigado pelo resumo de dois meses, Maggie Valeu pelo apoio Agradecer confiante Confiante serve para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 Dimensão da hora de liderança Mais 10% ao atacar Então perdi desse aqui né 4 Aí 6 Dá pra melhorar esse aqui Pode reduzir ainda mais a manutenção dos salteadores E o outro lá que eu matei o líder deles Que é esse daqui Vassalo Pronto Ah, eu vou querer transformar essa facção aqui também em vassalo hein O Dursomem, com certeza eu vou querer Tá, Varg infelizmente não alcancei o Surtayek Então não vai dar pra transformar você em vassalo agora Mas faltam duas E também tem você né A facção de Nurgle Posso tentar ver se dá pra transformar esse vassalo Tá, vamos só passar o turno aqui Deu pra aumentar a Hordech também Aqui é uma Hordech de Hordech Tava falando de que dá pra melhorar Só passar o turno pra gente poder ir lá pro Coop É nem colocou mensagem aí Meg no resub Você pode colocar mensagem quando você dá resub Para ser líder pela essa bela voz do robô aí Duvido alguém matar o Surtayek pra mim aí velho Quem matar o Surtayek vai ganhar um doce Qualquer um dos meus vassalos que eu libertei agora velho É só matar o Surtayek É só isso que eu preciso O Surtayek Geralmente mandou a play, né, o gênio. Se for pra se matar, não precisava fazer isso. Vai declarar guerra? Agora. Oh! Olha, é outro que se matou, velho. Tô nem a libertar uma facção na outra cidade do lado, eu sou o Soros, aqui. Mas eu não cheguei lá ainda. Que tal? Tá na última parte que a gente jogou aqui, a gente tava fazendo o que? A gente libertou essa galera aqui, né. Aí nosso vassalos foi confederado por Varg, porque ele se matou. Eu não alcanço a surtar aqui nesse turno aí, então eu vou se aproximar aqui. Espero que o Sr. Tyke fique no lugarzinho dele aí quietinho. É, eu poderia pegar um oráculo de exente, mas ele é caro que só. Então, por enquanto não. Eu vou trocar esses cachorros aqui, pela variação deles de veneno. E vou trocar um de vocês pela variação que tem. Ataque perfurante. Por enquanto. Por enquanto. Aí meu outro exército. Essa gente está em 600. Dá pra pegar mais salteadores aí, né. Próximo turno eu posso melhorar aqui pra gente pegar uns salteadores melhor. Então por enquanto eu vou pegar os de montaria aqui. Melhoria de ordem disponível? Você tem certeza disso, jogo? Porque não aparece nada pra mim não. Ou na real? Eu acho que eu vou pegar do... Não, pode pegar esse aqui mesmo aí. Não, 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 não. Pega esse daqui mesmo. Eu estou confuso. Porque aí depois eu pego o cavaleiro perfurante. Muito melhor. Pra ajudar. Aqui eu tenho 900 caveiras de corne pra utilizar. A marca atisente de você dá ataques flamejantes. Pro salteador que não é perfurante é ataque de frio mortal. Mas é muito bom esse aqui também. Vamos, vamos, vamos meter esse aqui. Ataques flamejantes aí pra dois dos meus guerreiros aqui. Aí dá inflamável que tira a essência de fogo. E ataque flamejante que vai combar muito bem, né? O que mais eu perdi aqui? Eu não sei. Provavelmente o Surtag vai meter o pé daqui. Eu adofito que ele vai ficar aqui parado esperando eu ter o seu maninho vassalado, velho. Mas... Vai saber, né? Pô, faz tanto tempo que eu não jogo Warhammer e tava com saudade já. Faz só 5 minutos. A parte boa da facção do Trogra ficar viva é que ele vai ter a opção de recrutar vários tipos de Trolls diferentes, velho. Tem Trolls muito bons pra facção dele. Principalmente esse aí do... Os Trolls de Pedra do Caos. Hmm... Desde quando a gente tá em guerra com o Nordland. E com o Ostland. Ok, né? Lucas Toddbringer. Olha o filho do Boris, gente! O filho do Boris é um... Um cara de Ostland. Quem diria? Olha lá, o Surtag vai sair correndo. É de boa. Sem problemas, meu amiguinho. Eu vou atrás de você. Meu vassalo muito doido foi se matar ali. A gente começa a ganhar com todo mundo? Então faz sentido. Neste ponto faz sentido. Rituais de corrupção. Os rituais conduzidos para agradar os deuses podem resultar em maiores graças. Renda decorrente da devastação de povoados mais 10%. A gente tá com 13 mil. Mas... Coloca... Esse daqui. Comenta ainda mais a renda de devastação. Quebra Remus. Vou ter que atacar, então... Bora lá bater o quebra Remus para ir atrás do Surtagy depois. A gente tá só colocando o prato de lado aqui. Ok, ok. Vocês fiquem assim. 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 Pode até ficar mais para trás, né? Já que a gente tem o Canhão dos Infernos, né? Passaralho. Fica aqui no meio. Cachorrada de Veneno. Fica aqui. Vocês aqui. Cadê o Campeão dos Salteadores da Guarnição? Não é você. Não é você. Salteador de arma grande. Salteador normal. Salteador. Salteador. Campeão dos Salteadores lá no fundo. Acerta esses caçadores e salteadores, vai. Fogo no buraco. Estão com a maior força do Surtagy aqui. São as infinitas carruagens. São as infinitas carruagens. São as infinitas carruagens. São as infinitas carruagens. É isso. Só fazer uma investida bonita aqui. Vem para cá vocês. Aqui. 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 A galera de Alabardo pode ajudar nesses aqui. Lá atrás, o passaralho vem pra cá. Vou voar trollzinha. Já temos o pêndulo lá, então... Manda a bala. Acho que a Wage pegou meus cachorros. Lá atrás, vergonha. Imae. Me larga, meu! Deixou uma marcas de uente e tira ele do outro lado. Ieeee! Aí a carroja trollou. E aí a carruagem trolou muito ali Vamos lá fazer o resgate O soldado Ryan Esse aqui nem precisou Se o Torel sozinho dá conta Ah, vamos ir pra cá pegar esses Campeão de Salteador Vocês podem voltar Vamos pegar o canhão de volta E aí Vitor O maníaco do Total War é aqui mesmo O caos para nós Nós somos mortos Nós somos mortos Eles vão se acertar Eles vão se acertar O maníaco do Total War O canhãozinho do meu coração Acerta os caras que são inimigos Soviético Criado Criado Nos traz o caras O caras que são inimigos É um cara que é grande Ataque os mortos Criado 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 Vocês não conseguem brigar com essa galera aí não, mano. Sai fora! A marca do solteador causa dano flamejante, Ifrit. A dos de arma grande. Não! O poder esta. A força é a força da água. Não! A velocidade! Clone! Respeita! Veja o sangue! Xã da caos! Pergaminho da Pedra. Muitos magos lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas, um ataque pétreo. Muito bom isso aí, que a gente tá usando lá com Belacor também. Tá, vamos colocar... Tem que tirar esse daqui. Pega esse. E pega mais dois desse. Tá, aqui a gente pode mexer você e fritir pra tacar praga ali até, velho. Vamos começar a recrutar uma zonete melhor. Achei que era... É, eu tenho que liberar pro nível dois primeiro, né? Esqueci dos detalhes, né? Então realmente você vai ter que pegar esses salteadores por enquanto. Poderia deixar pelo global aqui até. Pra você recrutar. Mas aí só depende de quanto o Sartore vai ficar acampado, né? Então não daria muito certo. Ai, é complicado. Os salteadores juntaram o bonde pra jogar no Cloud Warzone. O Matheus tá aí querendo jogar Warzone loucamente, velho. Eu não jogo FPS praticamente, né? Tô jogando Doom aí, porque Doom é... é Doom. Qual que é só a marca disso aqui? Alcance mais 20%? Hummm, interessante, hein? E a desse cachorro aqui? Doppel Gang Decoy. Aí, Mega, o que você acabou de falar. Enquanto ele tiver... Não, esse aqui é pra usar. Não é automático. Cria uma imagem dos cães de guerra. A imagem não causa dano. E o alvo ficou oculto. Esse cachorro tem isso. Pelação... Você não sabe nada. Sartre X, se você puder ficar parado e esperar eu chegar aí, eu agradeceria. É basicamente a do Atraide, né? Você faz o clone e esconde o original. Seria bom transformar a facção dos trolls e dos female em vassalo, vai ser muito útil Então Victor, se você jogar com o caos no jogo base, você vai conseguir transformar as facções do caos em vassalo normal Libertar elas como vassalos, assim como eu estou fazendo, mas aqui no meu jogo, como tem muito mod, tem muita facção nova também Então talvez funcione transformar as vassalos e talvez não Hummm, não é possível Minha royal majesty, Katarin, bids you welcome to Kislev Será que ela vai ter coragem de me atacar? Ela acabou de falar que não, então... Não é uma chance! E o Surtive Fox sem chance, então... Por que não muda muito eu andar mais, andar menos ali? Tá aí, agora a Horda do Irif está nível 2 Ver um profissional jogar agora, e aí já não sei, mano Mas alguém que tem paixão pelo jogo aqui, joga incansavelmente, aí está na live certa Preciso de 4 turnos para ganhar crescimento Vamos ver se o Kislev vai ter coragem de atacar a gente Por favor, que meu vassalo não morra ali E aí ferrou pra você, Ifrit Vamos ter que ajudar os caras aqui Talvez esse cara te ataque Nada aqui não Olha o Heorin, só foi o Heorin chegar que a facção dele atacou a gente, véi Aí, ó Foda, hein, Heorin Que isso, bicho, achei que a gente era amigo Isso que dá, né, véi A gente confia nas pessoas aí, ó Quando você menos espera, o Skate apanha ela pelas costas É triste Tá, o cara não morreu lá em cima com o exército Muito bom Por favor, surta aí que não se mexa Pra eu te confederar Quer dizer, pra eu transformar você em vassalo Por favor O Ulfric Foi de base, mas matou bastante gente Quando a gente começar a pegar essa costa norte do Império aí Aí a galera de norte vai fazer a festa, mano Mas por enquanto é complicado, né É, imaginei que ele nem queria atacar Ela só deve estar com um piqueiro básico no exército Não tem como ela dar conta O reino no qual o outro jogador joga Depois que sair da partida e a máquina que controla Pois se for, só vai fazer burrada Não, pera Se é o mesmo Depois que sair daquela partida É campanhas diferentes, Victor Aquela que eu tô jogando Eu tô jogando com a facção do Belacor Então toda vez que você começa uma campanha nova O mapa, tipo, reseta Todo mundo com as suas cidades iniciais E... Tudo normal Ninguém tá em guerra por enquanto com ninguém A menos que, obviamente, a facção começa em guerra, né Então toda campanha que você fizer nova O mapa reseta Não é a mesma coisa As facções são a mesma, né No caso Mas as ações que ela faz São diferentes Pô, sério que eu vou ter que lutar isso aqui, mano Caramba, velho Realmente preciso ter qualquer salteadores, velho Triste a situação, hein Vamo lá Quando eu comecei a jogar Warhammer no Warhammer 1 Primeira vez que eu bati na invasão do caos Que eu encontrei lá no jogo Veio esses Norseganos full carruagem no exército, né, velho E a carruagem não tomava dano de jeito nenhum, velho Quando eu ia bater nela Eu falei, caramba, que porra de unidade é essa De carruagem do caos Que não tomava dano de nada, velho Mas, obviamente, eu tava batendo nela Provavelmente sem ante grande, né E aí a vida deles nem descia Aí eu achava a unidade mais forte do jogo, velho Você vê, quando o cara não sabe o que tá fazendo, velho Outra coisa É outra coisa Vocês não tem muita arqueira, pelo que eu estou vendo Não, não atrapalha não, Victor De forma alguma, cara Interação de chat com o streamer é isso aí, velho É um bate-bola de perguntas ou uma conversa, velho Não fique a canhada de perguntar, velho Eu realmente não me importo Pergunte o que quiser, quando quiser Assim que eu dar uma olhada no chat E se eu souber ajudar, eu ajudo Aumentou 14 o alcance Então deixa eu só Dar aquela pausa pra gente mandar uma investida Sincronizada bonita aqui, né, velho Que todo mundo gosta de ver uma batalha Bonita cinematograficamente, falando Porque se você assiste um filme de fantasia E tiver uma batalha épica E a batalha épica for uma merda Você vai achar o filme uma merda Pelo menos eu falo isso por experiência própria Não sei vocês Ok, cachorrada Liberou geral, vambora Agora a gente tem essa belezinha aqui, né Olha o Wombo Combo, atenção pro Wombo Combo, pessoal Wombo Combo, Wombo Combo Duas magias aí Colocadas com sucesso Pra vocês Podem vir aqui Podem vir aqui, meter o louco O que? Kill, 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 charge Muita coisa Por favor, amor Muito bem Como que você assiste? Ia nem vi o Sr. Taek O Sr. Taek Cadê ele? Cadê ele? Ae, ele ali? Eu não vi Os gores! Os gores te assistam! Não vá! Quero! Vem! 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 A marca de corde que a gente ativou aqui da caveirinha. Muito bom isso aqui, meu amigo. Aqui não vai dar pra fazer nada e não compensa muito eu ocupar. Eu vou devastar. Pra ver se sai algum exército do caos aqui. Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Bárbaros. Certos salteadores vagam abertamente pelas terras de outras raças e não são enxergados como ameaça. Mas sim com forasteiros nortistas. Bárbaros. Isso é um erro. Violador. Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Tempo de resistência de cerco do inimigo. Menos um. No mínimo um turno. Então agora a gente pode vir aqui. A facção de sol. Eu não sei porque minha confiabilidade está baixa, mano. Eu realmente não sei porque minha confiabilidade está baixa, mas enfim. A relação vai melhorar daqui a pouco. Só falta uma facção. A gente pode melhorar aqui os escolhidos, né? Aqui só vai dar defesa corpo a corpo e força da arma. Põe isso daqui, né? Pra aguentar de soltar a magia da velocidade para todo mundo. Fumaça e espelhos. Uma sombra congelada é tão ofuscante quanto uma verdadeira. O mago das sombras é mestre ou mestre nas artes da ocultação. A gente pode direito colocar esses dois aqui. Bem melhor pegar esse cara aqui. E esses 1.300 de caveira. Marca de Nergo da armadura. De Khorne. Bônus de vestido e força da arma. É perto que eu gostei bastante desse ataque flamejante, tá vendo? Vou pegar só mais desses dois aqui. É, agora ir pra cima aqui de Kislev que é meio difícil, né? E eu fiquei preso aqui por causa da cidade dos Kislev. Por causa da cidade dos Kislev. Olha, pior que se não tivesse lança-chama dimensional, velho, daria até pra tentar, viu? Se não tivesse 4 lança-chamas, daria até pra tentar esmagar eles. Muito bem, Arno. Mas, vamos voltar que eu preciso recrutar mais. Mas, vamos voltar que eu preciso recrutar mais. Mas, vamos voltar que eu preciso recrutar mais. Aí, a gente coloca mais salteadores. É, eu não conhecia nada de Warhammer, velho. Nada, nada, nada. Minecraft maior que você catequise maior que Total War? Ô, louco, velho. Que isso. O que isso éGood? Apenas eu não quero. Tentemos muitos trabalhos ali. Este Kislev já veio. Tá, tá, tá. Assim que possível aí, o gente ganha um crescimento aqui, pegar uns... Salteador melhor aí, dá pra você brincar ali e frente com uns caras. Eu já vou deixar aqui uma marca de isente... E um dos salteadores pra dar frio mortal Que vai dar uma ajuda Se eu não estiver enganado A facção dos trolls tem Mais de um povoado Isso é meu, não sei nem porque Tentei chutar isso Não tem visão deles Os Rotblut estão com quatro povoados Rapaz, já que você está com tanta vontade De me servir assim Bem-vindo Já que o cara aceitou ser meu vassal Quem sou eu pra recusar Tem Serp da Geada Ele deve ter cidade na La Lustra também Aqui embaixo ele também tem O cara que é Asgal E eu acho que a última que ele tem É lá na Lustra, se eu não estiver enganado É aqui Templo de cara Na real é que você não tem cidade nenhuma Eu só tenho um exército Os mods que eu uso Você pega tudo na oficina da Steam, Vitor Pra jogar A oficina da Steam é lotada A comunidade de mods do Warhammer É muito ativa Todo dia lança coisa nova Os caras atualizam com frequência Tem um Discord só com os caras que fazem mods do Warhammer Que eles ficam até batendo ideia lá Arrumando coisa Nessa campanha aqui eu estou jogando com 147 ativos Porque tem alguns que não atualizaram na minha coletânea ainda Aí pra não arriscar eu não estou ativando Ok, o cara veio pra ativar em cima de você Com o que ele tem aqui Vamos lá Sua primeira batalha O problema é que tem 4 com lança-chamas Mas vamos tentar Cargar com lança-chamas Pois é Mas eles vão ter que vir pra cima da gente, né, Ifrit? Quem atacou foi eles Vou esperar aqui porque eu não sei de onde eles vão passar Provavelmente eles vão invocar algum rato na gente aí em algum momento Provavelmente não tem visão do general dele, né É, porque é um assassino aí ele fica escondido Agora é o seguinte Vou botar uma galera mais pra frente aqui Se eles não se separarem A gente consegue flanquear Então, Meg, eu não pretendo usar nenhum outro Senhor lendário Mas se quiser mandar um nome customizado Pro campeão dos Lanert Fica à vontade Seguindo rápido Eu vou Seguindo já teve a campanha inteira dele lá Não pretendo usar ele de novo Agora Com demanda Lança-chamas Com essa Lança-chamas Lança-chamas É, eu sei que era o campeão dos Lanerts Mas eu tô jogando com um passaralho Ele é o Senhor lendário que eu vou usar No máximo o Senhor lendário dos... Dos Norsk lá, do passaralho também Fora isso, é só o Senhor customizado que vocês vão dar o nome aí, velho, então Ok, vamos pra cima Falta lá O Senhor Quem tem que te abriu? Cuidado por ordem! O Draco! Cuidado para o desejo de Deus! Move-se rápido! O Draco! O Draco! Precisa destruição! O Draco! O Draco! Morona Horsemund! Os deuses demandam! O Draco! O Draco! O Draco! O Draco! Nós queremos o seu coração! Os deuses demandam! O Draco! 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 É um grande grande absoluto! Pobre a magia! Pobre os mortos! Quase! A magia do mar não faz nada! Não vou! É muito complicado no começo, mas depois que você começa a praticar, você vê que não é literalmente uma hídrica de cinco cabeças, já que tem hídrica no jogo, fazendo aí a trocadilha. Só mais uma bola de fogo machucar o general dele ali. Se der pra perseguir mais alguma unidade aí, eu aceito. Não sei se isso já aconteceu com alguém quando você joga o jogo pesado, o PC não esquenta, mas quando você abre o jogo leve, aí ele esquenta. Com o que aconteceu isso? Estranho, velho. Se o jogo é pesado, não esquenta, o leve esquenta? Tipo, a coisa que eu consigo pensar é que o jogo leve é mal otimizado. É o que eu chutaria, né? Mas eu não manjo tanto assim nessas coisas de mais técnica de hardware. Já foi a época que eu trabalhei com isso, ultimamente eu não sei mais nada quase. Tchau, tchau.